Nessa aula eu te entrego uma planilha que formata em automático todos os seus contatos para a lista de transmissão do WhatsApp. E se você não sabe exatamente o que é, é a possibilidade de você mandar uma mensagem, uma única mensagem, e chegar para centenas de milhares de pessoas, seus clientes, seus seguidores. Lembrando que eu não estou falando de grupo, é uma mensagem que você vai enviar e chega como se fosse individualmente, sem custo nenhum. É sensacional. Na verdade nós descobrimos que precisam de três principais, três importantes informações para que funcione corretamente a lista de transmissão. A primeira delas é o que a gente chama de chave, de código. Em geral tem três ou quatro letras e serve para separar quem vai entrar na sua lista de transmissão e quem não vai. A segunda informação importante é a sequência numérica. A sequência numérica, a grande dica ninja, é que você tem que colocar o 1 na frente da sequência inteira numérica. Porque alguns aparelhos e alguns sistemas operacionais, quando chega no 100, no 1000, ele não identifica mais como uma sequência numérica. E o terceiro é o nome do aluno, nome do cliente, nome de alguém interessado, do consumidor, de um seguidor. Então é isso, vamos direto ao ponto, sem enrolação, vem aqui na tela. Então vamos lá. Lista de transmissão e toda a parte de padronização dos contatos com a planilha automática. E embora o objetivo aqui da aula seja mostrar mais diretamente a padronização, a planilha automática, como você faz isso, é importante lembrar para quem é iniciante ainda, mas Fábio, por que eu deveria usar a lista de transmissão do WhatsApp? Alguns dos objetivos é, quando você faz anúncios, Instagram, Facebook, Google, para atingir e a sua mensagem chegar para pessoas, os seus conteúdos, mensagens, não importa, você está pagando para isso. Nada de errado, você tem muito retorno, mas você sempre está pagando. Agora, quando você faz a estratégia de anunciar, impulsionar e faz com que a pessoa entre na sua lista de transmissão, todas aquelas centenas ou milhares e milhares de pessoas que entraram na sua lista de transmissão, você não precisa mais gastar impulsionando para alcançar elas, porque a lista de transmissão é grátis e você consegue simplesmente lá, clicar no botão e atingir milhares de pessoas sem custo nenhum. Ou seja, eternamente, até que essa pessoa queira sair, mas se ela não quiser sair, eternamente você está mandando mensagens, ou seja, você está se comunicando, mostrando casos, mostrando produtos, mostrando seus serviços, sem nenhum tipo de custo. Eu dividi aqui em alguns pontos e primeiro vou falar de regras. Eu acabei aqui no início já comentando que a lista de transmissão não é, não tem nada a ver com um grupo, onde todo mundo vê o número dos outros, as pessoas estão no grupo. A lista de transmissão, ninguém vê o número de ninguém. Mas existem algumas regras. A primeira delas é, cada lista de transmissão, ela permite até 256 contatos, 256 pessoas. A minha recomendação é que, na verdade, você utilize até 250 e não 256. Isso, assim, na prática, é só para te facilitar a contagem de listas e a organização. Se você tiver 256 em 256, você vai ter que ficar fazendo contas matemáticas, às vezes, para poder incluir pessoas ou não. Agora, se você usa um número 250, como é fácil, ou seja, a cada mil, você sabe que tem quatro listas. Você sabe que a lista 1 vai do 0 a 250, a lista 2, 251 até 500, a lista 3, 501, então fica muito mais fácil. É uma dica simples, bobinha, mas ajuda bastante. E a outra, que é uma dica ninja também, que muitas pessoas demoram para descobrir, é o seguinte. Se você já tem, ou se você atingir, como nós, milhares e milhares de pessoas e colocar nas suas listas, ou seja, se você tiver muitas e muitas listas, é importante você entender que você consegue mandar até 18 listas, o que vai dar em torno de 4 a 5 mil mensagens, é muita coisa por hora. Então, significa dizer que você pode mandar para 18 listas, aí você vai ter que aguardar em torno de 1 hora, eu costumo colocar 1 hora e 10, e aí você pode enviar para mais 18 listas, ou seja, mais 4 mil e tantas pessoas, e assim por diante. E o ponto é que se você não tiver essa informação que eu estou te falando, você vai verificar que dentro da lista de transmissão parece que a mensagem foi enviada, mas se você arrastar ela para a lateral direita, onde você vai ver os dados daquela mensagem, ou se você clicar em ver dados, você vai perceber que na verdade aquela mensagem consta dentro da lista, mas ela não foi enviada, ela não foi entregue para ninguém e ninguém leu. Então, tem essa regrinha que você consegue enviar para 18 mil, desculpa, 18 mil, 18 listas, que é mais ou menos 4 a 5 mil mensagens, 5 mil pessoas. Então, é mais fácil você gravar por lista, 18 listas, e aí espera uma hora, mais 18 listas. Legal. Um ponto das regras do WhatsApp, eu só estou acrescentando aqui, é que o contato, o seu contato, o contato do seu negócio, ele precisa estar salvo lá nos contatos do seu cliente, do seu consumidor, de uma pessoa interessada. Mas, Fábio, como que eu vou conseguir isso? E aí eu te apresento algumas dicas ninjas aqui. Primeiro é o seguinte, uma opção é sempre você solicitar que ele te envie algo, em vez de você salvar o contato de algum cliente, algum consumidor, você fez lá um vídeo, alguma orientação, você sempre fala assim, ó, me manda a palavra lista VIP, me manda o seu nome para você participar de um prêmio, me manda alguma coisa. Então, quando alguém tem que te mandar alguma coisa, ele acaba sendo obrigado a salvar o seu número. Pronto, essa é uma das estratégias que você pode usar. Ah, mas Fábio, mais recentemente, não lá no início, no início não existia, mas o WhatsApp permitiu ter aquele link direto do WhatsApp, onde a pessoa clica e já vai mandar uma mensagem para você. E eu uso esse link no meu Instagram, no meu site, não importa onde você liga, nos meus anúncios, então a pessoa não precisa salvar, ela clica e vai direto. Então, se você utilizar essa estratégia do link, que é interessante, é importante você usar outras estratégias para garantir que ele vai salvar, porque se ele clicou no seu link, ele provavelmente não salvou o seu número. Uma das estratégias é o seguinte, se você não migrou do WhatsApp para o WhatsApp Business, que é o WhatsApp de negócios, eu recomendo muito. O WhatsApp Business tem tudo o que o WhatsApp normal tem e muitas funções, que não é o foco aqui dessa aula, senão vai ficar longa demais, mas tem muito mais coisas. E uma delas é você poder mandar mensagens e automática. Uma das mensagens é uma mensagem que a gente chama de mensagem de saudação. Quando alguém entrou em contato com você pela primeira vez, o WhatsApp entende que é o primeiro contato, tem uma regrinha ali, e ele envia uma mensagem automática. Então, se você usou a estratégia do link direto, é importante você usar essa estratégia da mensagem de saudação, ou pelo menos é uma das possibilidades que você pode ter. Aqui é uma sugestão, por exemplo, que eu até uso em alguns momentos aqui. Então, ele manda uma mensagem e você deixou uma mensagem salva, uma mensagem você deixou salva e essa mensagem é de saudação. Por exemplo, há uma mensagem que a gente usa muito aqui. Olá, tudo bem? Essa não é o tipo de mensagem que nós sonhamos receber. Embora seja uma mensagem automática, nossa super equipe de carne e osso, do Risadas ali, irá te atender pessoalmente. Então, as pessoas não gostam muito de receber uma mensagem automática. Então, eu já tento quebrar o clima e ser sincero em explicar que é uma mensagem automática, mas que ela é importante. E além de importante, que a minha equipe vai atender em algum momento ele. Ou seja, que ele não vai falar só com o robô. Não sei se você sabe. Você só recebe um conteúdo enviado pela lista de transmissão do WhatsApp se possuir o contato de quem enviou o salvo na sua agenda de contatos. É uma questão sistêmica da lista de transmissão do WhatsApp. Se você não salvar, infelizmente não receberá. Então, se for útil para o seu negócio, você pode deixar uma mensagem, alterar, ajustar de acordo com o seu negócio, de acordo com o seu produto ou serviço. E aí eu coloco lá em negrito, né? Atenção. Então, salve agora e por gentileza me responda. Você já salvou o nosso contato? E aí eu não vou explicar aqui, porque volto a falar essa aula mais específica sobre isso. Isso aqui é uma técnica que eu estou usando. Uma técnica que sempre que você deixa a pergunta para o final e fazendo a pessoa escrever algo, ela está fechando um compromisso com você. É uma técnica de funcionamento do cérebro. Eu não vou explicar agora. Então, essa é uma das mensagens que você pode usar. Ah, Fábio, mas eu não quero usar uma mensagem automática. Então, é importante que você tenha um script inicial, né? Você pode pegar e manualmente você mandar algum script como se fosse esse aqui, você manda lá para ele no início da conversa, porque aí você garante que ele salvou o seu contato. Outras possibilidades é, sempre quando você mandar alguma coisa, enviar um texto com o seu número. Você está enviando, sua equipe está enviando alguma coisa para alguém, entrou em contato, alguém falou por telefone e você vai responder por WhatsApp. Envia lá no texto que você está colocando, coloca o seu número também, fala para a pessoa, olha, clica aqui no número, ou clica aqui dentro do WhatsApp e salva o nosso número. Outra possibilidade que, em geral, é feita em conjunto é você mandar o seu contato em anexo. A sua equipe mandou na conversa o seu contato em anexo, aí você falou tudo, ó. Então, salva aqui, basta clicar nesse contato que eu te mandei, já vai estar lá o seu nome, etc., para facilitar. Então, isso facilita muito as pessoas salvarem. Legal, então, a gente vai falar sobre contatos e padronização. E, basicamente, é o seguinte, quando você salva um contato, quando você deixa um contato no telefone lá do seu negócio, isso é um risco tremendo, porque talvez você não saiba, não é o foco principal dessa aula, mas se alguém roubou, se caiu o seu telefone no chão, se caiu água, não importa, se você perdeu aquele telefone, você perdeu todo o seu contato e talvez você não saiba o quanto isso é valioso. Eu explico em outro momento. Então, quando você salva os seus contatos na nuvem, nuvem tem vários servidores de forma grátis, o próprio Google, que o Gmail permite que você salve, Hotmail também, tem vários servidores para você colocar de forma grátis os seus contatos, milhares de contatos na nuvem. Isso elimina qualquer tipo de risco, porque se por qualquer problema alguém roubou, caiu o aparelho na água, caiu no chão, quebrou o aparelho, você não tem risco nenhum de perder os seus contatos. E eu vou te ensinar nessa aula como fazer isso. O outro benefício de você salvar os seus contatos na nuvem é que você, na verdade, pode acessar os seus contatos de qualquer lugar e de qualquer aparelho. Não importa se você está na sua casa e o seu negócio está fechado, você consegue acessar se você precisar fazer alguma coisa. Não importa se você está de férias, sei lá, foi fazer uma viagem de negócios e precisa acessar, você consegue. Se aqueles contatos estivessem só no seu telefone, você não conseguiria, mas dessa maneira que eu vou ensinar, estou já ensinando e vou ensinar como você faz, você consegue. E a padronização, Fábio? A padronização, basicamente, ela funciona da seguinte maneira. Então, como eu falei, são três informações para que você deixe ali no formato. A primeira delas é o que a gente chama de chave. É uma sequência, na verdade, de letras, pode ser números também, mas é uma sequência que acaba te ajudando a identificar quem você vai colocar ou não na lista. Ela é bastante importante. Então, a regra aqui é você criar uma chave, um código, que ele não seja comum no nome das pessoas. Porque se você colocar um código, uma chave que seja comum, quando você digitar esse código, o objetivo, na verdade, desse código é, quando você digitar, ele vai eliminar todo mundo que não tem aquele código, e você sabe que todo mundo que ficou ali é quem você vai incluir na lista. Agora, se você coloca uma sequência de letras que pode achar no nome de alguém, isso vai ser um problema para você, porque aí você não garante mais que você, não garante mais que quando você digitou, ele eliminou todo mundo que não tem aquela sequência, porque alguém pode ter aquela sequência de letras, aquele código, essas três ou quatro letras no nome. Então, sugestões. Olha, a gente usa VIP, porque é difícil você ter, difícil ou quase impossível ter alguém que tenha dentro do nome, ou no meio do nome, essa sequência da letra VIP. Você pode usar, por exemplo, XXX, YYY, ZZZ, com certeza, ninguém tem no nome, essa sequência. Então, você pode utilizar qualquer uma dessas opções aqui. E a gente diz que você pode etiquetar, é teguiar, a palavra aportuguesada seria etiquetar, a gente chama de tags, e aí tentar, ou seja, do estrangeiro do inglês trazer para o português, seria teguiar, não existe essa palavra, seria etiquetar. Você pode etiquetar, teguiar um contato, não só como entrada na sua lista de transmissão, você pode etiquetar por produto, vamos supor que ele compra vários produtos, eu não sei, vou inventar qualquer coisa aqui, você é um advogado, e por um acaso, você vai etiquetar, que ele te buscou, por causa de um processo trabalhista, ele só tem interesse por trabalhista, você é uma manicure, e essa pessoa, ela te procura, por conta, sei lá, de limpeza de pele, não por, sei lá, por pintar as unhas, você pode etiquetar, sinalizando que ele é um cliente seu, porque você pode montar uma lista, só de informações que você vai mostrar para cliente, ou outra lista que elimina clientes, porque você não quer mostrar coisas que clientes já sabem, e aí você pode etiquetar por especialidade, por qualquer outro motivo, então, quando você, quando você, como que você faz para etiquetar direto no contato? Basta você colocar, por exemplo, mais uma letra naquele código que a gente criou aqui, então, vamos fingir que seja, você quer etiquetar um cliente, você usou o código VIP, coloca um C no final, VIP C, você já sabe que todo mundo que tiver o C, é um cliente, aí você etiquetou, em vez de VIP, você preferiu usar o Y, 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 então, se você é um advogado, você colocou um T no final, você já sabe que aquela é uma pessoa que te procurou, por um processo trabalhista, e não por um processo, sei lá, previdenciário, se você, sei lá, é um dentista, você pode colocar XXX, estou inventando, podia ser VIP O, pode ser o XXX O, que é de ortodontia, XXX I, de implante, e assim por diante, se você é um coach, e a pessoa te procurou por conta de carreira profissional, poderia te procurar por relacionamento, então você pode colocar lá, estou inventando aqui, XXC, se for C, você sabe que é de carreira, se fosse R, de relacionamento, e assim por diante, você pode fazer isso, eu vou te mostrar na prática mais à frente. Legal, Fábio, uma das informações é essa chave, que você só está explicando aqui, mas isso vai estar pronto na planilha, mas você tem que entender, senão você vai chegar na planilha e não vai entender o porquê disso. A sequência numérica, como eu no início comentei, a grande sacada dela é que, se você não tiver uma sequência numérica, esquece, porque no momento inicial, esquece assim, você vai ter um problema gravíssimo, no momento inicial você vai sair colocando todo mundo na sua lista de transmissão, e eles vão estar em uma ordem alfabética, porque os telefones deixam em uma ordem alfabética, mas quando entrar, quando entrar alguém novo no seu contato, e praticamente todo dia, toda semana, ou todo mês, independente do seu negócio, possivelmente, ao longo de um dia, de uma semana, ou de um mês, entrem pessoas novas que estão interessadas no seu produto, no seu negócio, e se não tiver alguma coisa até errada, eu posso te ajudar com todas as técnicas de marketing digital, deveria ter várias pessoas, todo dia entrando ali na sua lista, e nada de errado, a gente consegue solucionar se você ainda não tiver isso acontecendo. Então, quando novas pessoas entrarem, a pessoa, sei lá, a pessoa que está na letra F, como o Fábio, por exemplo, entrou mais um Fabrício, ele vai estar no meio, e aí vai ser um trabalho gigantesco, a sequência numérica, ele elimina esse problema, por quê? Porque você vai simplesmente categorizar as pessoas, do 1 até o 250, 251 para frente. Então, você pode colocar assim, 1, 0, 0, 0, 1, ou se você quer deixar um número maior, pode colocar 1, 0, 0, 0, 0, colocar mais 1, não importa, depende da quantidade de pessoas que você estima ter na sua lista. Então, se você quiser colocar mais zeros aqui, não tem problema nenhum, estou colocando mais um zero para você entender aqui, tá? Você pode colocar, não tem problema, e a planilha é ajustável para você fazer isso. A grande sacada é que você tem que colocar o número 1 na frente, porque alguns aparelhos e alguns sistemas operacionais, eles não entendem a sequência numérica. E não confie que o seu vai entender, tá? Porque você vai começar, aí do 1 até o 99, você acha que está tudo certinho, quando chegar no 100, o 100, em vez de estar aparecendo depois do 99, vai aparecer depois do 10. O 1.000, mesma coisa. Então, não confie, como não vai ter nenhum prejuízo para você, deixe a planilha funcionar com o 1 na frente, conforme eu estou explicando aqui. E depois, o nome do cliente. Fábio, então como que vai ficar essa sequência? Vai ficar exatamente isso aqui, VIP, se você decidir usar aquele código como VIP, 1000, 1000 não, ali, 1 0 0 0 1, sei lá, Pedro Silva, estou inventando um nome aqui, eu vou colocar um outro código, vamos fingir que você decidiu usar o código X, X, então XXX, tá, 1 0 0 1, estou inventando aqui, Paulo, sei lá, Soares, então, é assim que vai ficar os seus contatos, lá na lista com essas três, com essas três informações. Vamos lá, primeiro passo básico, você tem que ter um backup de todos os seus contatos, de tudo, para que você não tenha nenhum risco, então, fica essa recomendação, ah, Fábio, eu não fiz contato, não fiz o backup, aí eu perdi tudo, então, assim, realmente a gente recomenda muito, não é qualquer recomendação, você tem que ter um backup, ok? E aí existem alguns pontos, se os seus contatos, eles estão já numa nuvem, basta você, nessa nuvem, seja ela do Google, seja ela da Microsoft, basta você exportar esses contatos, e aí você salva esse arquivo em qualquer lugar, lá no seu computador, depois você sobe ele até esse arquivo para a nuvem, para não ter nenhum tipo de risco, salve mais de um lugar, para você não ter tipo de risco, mais de um computador, coloca na nuvem, especialmente na nuvem, se você salvar depois esse arquivo na nuvem, vai ficar mais fácil. Fábio, eu não sei, o meu contato já está no Google, já está na nuvem, mas eu não sei como exportar ali para ter um backup, fica tranquilo, você vai ver que nos próximos passos, a gente vai ter que te explicar o processo de exportar, então vai servir esse, ao te ensinar, exportar já serve aqui para iniciar como backup, ou também durante o processo, eu vou explicar mais detalhadamente à frente, aqui nos próximos passos. Se os seus contatos, eles não estão numa nuvem, eles estão no celular, você pode fazer, uma das opções é você fazer um backup completo do seu celular, então lembre-se, os seus contatos, eles podem estar já numa nuvem, e pode estar numa nuvem da Microsoft, não da do Google, que é a que a gente vai te recomendar, e vai fazer a apresentação aqui, ele pode estar no seu smartphone, fisicamente, localmente, no seu celular, no smartphone, ou pode estar no chip, que está sendo usado no seu telefone, ok? E, se ele está, não está numa nuvem, que essa é a primeira opção, ele está, no seu smartphone, ou no chip, você tem essa opção, de fazer um backup completo do seu aparelho, e você tem uma opção também, de você movimentar, esses contatos, para uma nuvem, para você fazer o backup. Como a gente vai ter que falar isso, no próximo ponto, então, o próximo ponto, mesma coisa, que a sequência, ela também serve, durante o processo, mas serve para te explicar, como que você, em qualquer um desses cenários, como você consegue, movimentar os seus contatos, ok? O ponto que eu quero que você entenda, que simplifica muito, é, se por acaso, você já tem esses contatos, lá numa planilha de Excel, que tenha lá o nome, e numa coluna, e em outra coluna, tenha o telefone, o ponto que eu quero que você entenda, é que, se os seus contatos, já estão na nuvem, ou já estão, numa planilha, especialmente, se já estão, numa planilha, vai ficar, muito mais fácil, você não vai precisar, desses passos, dois e três, e você, já pode, ir direto, para o passo quatro, fica muito mais simples, mas, se for o seu caso, não, Fábio, meus contatos, não estão, nem na nuvem, não estão, numa planilha, aí, a gente tem que passar, pelos passos, dois e três, que é o que eu vou, explicar agora. Passo dois, você pode, transportar, você pode, mover ou importar, os seus contatos, para uma conta do Google, por, de algumas formas, uma delas, a principal delas, seria, via aplicativos, usando aplicativos, que estão presentes, tanto na Play Store, né, ou seja, do sistema Android, como na Apple Store, do sistema, aí, do aparelho iPhone, tá, eu vou te mostrar, alguns exemplos, aqui, para que você possa entender, então, tem vários aplicativos, Contact Mover, Easy Backup, Transfer Contacts, Sincronização de Contatos, são alguns exemplos, de aplicativos, alguns são gratuitos, alguns já foram gratuitos, e agora, estão cobrando um valor, mas, bem pequeno valor, mas, muitos ainda, são gratuitos, alguns são gratuitos, até uma quantidade, de contatos, por exemplo, se você tem, até mil contatos, o Easy Backup, é espetacular, ele já foi chamado, no passado, de Cleaner, hoje, chama-se Easy, e ele, até mil contatos, várias funções, é 100% gratuita, independente, da quantidade de contatos, no caso, de transportar contatos, movimentar, importar, exportar contatos, aí, ele tem um limitador, de mil, se você, se você, tiver mais que mil, você tem que pagar, mas, existem vários aplicativos, deixa eu te mostrar, alguns, para que você possa entender, então, eu estou aqui, no meu telefone, vou vir aqui, na Apple Store, uma das opções, é esse Easy Backup, que eu acabei de te falar, então, ele é extremamente bem recomendado, imagina, de uma nota 5, ele tem 4.8, mais de 1.630 avaliações, é extremamente bem avaliado, esse aplicativo, lembrando, ele está presente, eu já vou te mostrar aqui, na Apple Store, como, na Play Store do Android, tá, e se você digitar aqui, contact mover, você vai ter aqui, então, se você rodar aqui, você tem algumas opções, é uma outra opção, essa, esse aqui é um dos que a gente usou, antigamente era gratuito, ele é bem simples de usar, mas, nesse atual momento, ele está sendo cobrado um valor, embora seja pequeno, aqui você tem a mesma versão, daquele primeiro, que eu te mostrei lá em cima, contact mover, só que é a versão Pro, então, ele já, ele já é cobrado, tá, então, você tem algumas opções, sejam gratuitas, como eu mostrei o Easy, ou esse contact mover, e tem algumas opções pagas, e na Android, não é diferente, na Android, não, na Play Store, se eu jogar aqui na Play Store, contact mover, você tem várias opções, aqui, esse primeiro, com milhares e milhares, de recomendações, ó, transfer, contact, se você tem esse aqui também, sincronização de contatos, vários deles, fazem esse trabalho, gratuitamente, e se você digitar aqui, o Easy Backup, que é aquele que eu mostrei, na, na, na Apple Store, ele está aqui, Easy Backup, é o primeiro, se você digitar, ele também está disponível, aqui na Play Store, então, você tem vários, aplicativos, que, transferem, do seu celular, para uma conta, do Google, diretamente, ou, ele exporta, para uma planilha, de Excel, ou joga, para um arquivo, que vai ser salvo, no Google Drive, em qualquer nuvem, no seu computador, então, existem vários, aplicativos, que movimentam, justamente, esse contato, Fábio, meus contatos, estão no aparelho, mas, eu quero jogar ele, na nuvem, justamente, esses aplicativos, vão te solucionar, e lembrando, que dependendo, do aparelho, alguns aparelhos, do, da marca Samsung, eles, eles têm uma opção, de nem precisar, baixar, aplicativos, embora os aplicativos, eles são mais robustos, mas, você tem uma opção direta, então, no caso do Samsung, a gente fez um teste, se você segurar, lá, o dedo em cima, do contato, ele vai ter uma opção, para você selecionar, todos os contatos, não só aquele, e aí, você tem uma opção, de compartilhar, e quando você abre, essa opção de compartilhar, tem várias opções, então, compartilhar, por uma conta do Google, compartilhar, por e-mail, você tem várias opções, legal, e ao você fazer, esse processo, de exportar, ou movimentar, se por acaso, você exportar, para um arquivo, você vai ter, a possibilidade, de exportar, num formato, de arquivo CSV, conhecido, como separado, por vírgula, ou, pelo padrão, ali do Excel, que é o, xlsx, né, ou xls, que era o antigo, formato do Excel, como nós vamos ter, que te mostrar, esse processo, na prática, como que eu transformo, um arquivo CSV, em xls, ou xls, em csv, eu não vou detalhar, porque justamente, nos próximos passos, eu vou te mostrar, vai ser mais fácil, do que falar, você ver, como faz esse processo, o passo 3, então, é o seguinte, passo 1, fiz o backup, só foi para ter segurança, o passo 2, foi tirar, os meus contatos, lá do celular, e jogar para uma conta de nuvem, ou jogar para uma planilha, para que eu possa copiar, esses contatos, e colar aqui, na nossa planilha, na planilha aqui, do Fábio, então, esse passo 2, serve apenas para isso, tá, o passo 3, é o seguinte, se eu já joguei lá, em uma conta, eu preciso exportar, esses contatos, para ter justamente, ele em um arquivo, tá, então, se eu, se esse passo 2, você já conseguiu jogar ele, porque vários, desses aplicativos, eles tem a opção, de transferir, de exportar, transferir não, corrigindo, de exportar direto para uma planilha, se ele já fez direto para uma planilha, basta você usar essa planilha, e ir direto para o passo 4, agora, a gente recomenda, que você importe, ou mova para dentro do Google, porque na hora que você for exportar, ele vai, já exportar, com as mesmas colunas, no mesmo padrão, da planilha, que eu vou te mostrar, porque justamente, é uma planilha, de contatos, né, de exportadas, do próprio Google, para que você possa ter segurança, eu vou te mostrar, na prática, então, como você, pode importar ali, os contatos, vamos imaginar, que você esteja lá, nos seus contatos do Google, lembrando, se você, por qualquer motivo, né, não se recorda, como chegar, vamos imaginar, que você está no Google, basta você digitar, contatos, Google, clicou, aqui, você já está logado, na conta do Google, nesse caso, estamos logados, e aqui, você tem uma opção de mais, para importar, os seus contatos, agora, se os seus contatos, estão, num arquivo, com a extensão, do Excel, XLS, você vai observar, que o Google, não permite, você importar, nesse formato, ele permite, você importar, com esse modelo, CSV, ou o Vcard, então, vamos imaginar, um cenário, vou pegar real, aqui, para você, possa entender, um cenário, onde os seus contatos, eu tenho aqui, um arquivo, chamado contatos, e ele está no formato, do Excel, XLS, e tem um outro, que eu já transformei, em CSV, extremamente simples, fazer esse processo, se eu tentar importar, vou selecionar, aqui um arquivo, se eu tentar importar, clicar aqui, o formato, do Excel, que é esse, que está mais escurinho, aqui, o formato do Excel, ele nem me deixa, nem está disponível, só está o primeiro, que é um formato, de CSV, então, eu não consigo importar, se ele estiver no formato, XLS, X, ou XLS, ele precisa estar no formato, CSV, Fábio, como é que eu faço, para transformar, o meu arquivo, que está em Excel, para o formato, que está no formato, XLS, ou XLX, para o formato, CSV, pronto, nós temos uma planilha, todos os nomes aqui, foram alterados, são fictícios, os telefones também, nenhum existe, apenas como é um tutorial, apenas para que você possa entender, estamos aqui no Excel, então, bastaria fazer o seguinte, para salvar, para modificar o arquivo, transformando ele em CSV, você vai lá no seu Excel, e vai na opção salvar como, em geral, fica na opção arquivo aqui do Excel, salvar como, eu venho aqui salvar como, eu vou salvar aqui dentro de tutorial, e eu vou salvar, você vai ter uma opção aqui abaixo, que é justamente a separada por vírgula, sempre ele vai estar nesse formato padrão aqui, pasta de trabalho do Excel, e aí, você tem que vir em uma opção, você clica aqui embaixo, o formato do arquivo, você clica aqui, e vai ter uma opção, separado por vírgula, no caso do Macbook, ele mostra, separado por vírgula, no Windows, é esse, se já estiver no Windows, ele vai mostrar apenas, separado por vírgula, está vendo que vem escrito, ponto CSV, você coloca aqui, e você salva, agora, esse arquivo, e aí, você depois que salvar, você pode fechar, esse arquivo, ele vai dar uma opção, de salvar de novo, você clica em salvar, e pronto, aquele arquivo, que estava na opção, apenas na opção, XLS, ele passa, você passa a ter, esse mesmo arquivo, na opção, separado por vírgula, é apenas uma questão, técnica, para que o Google, e quase todos os outros formatos, aceite você importar os contatos, e aí, se você clica, em importar esses contatos, selecionar arquivo, você vai conseguir, agora, pegar aquele arquivo CSV, o nome dele, a gente salvou, com contatos V1, e você vai, clicar aqui, em importar, ele já leu aqui, a gente vai clicar, em importar, ele mostra aqui, que está importando os contatos, e pronto, em questão aí, de segundos, nesse caso, ele fez o upload, upload aqui, desses contatos, lembrando, aqui são nomes fictícios, telefones também, que não existem, como você pode estar percebendo, é só para te mostrar, como funciona, então, se eu, tenho meus contatos, usei algum, um aplicativo, para exportar, os meus contatos, em uma planilha, pronto, independente, se a planilha, foi exportada, no formato, XLS do Excel, ou no CSV, você já, entendeu, como transformar em CSV, que é muito simples, que é o separado, por vírgula, e como você importa, aqui, nos seus contatos, do Google, legal, aqui só estou te mostrando, o processo, de como você faz isso, não está no padrão ainda, e se você, já está aqui, com os contatos, então, no Google, para você, exportar esse, no padrão, Google, basta você vir, em qualquer um contato, você vai ver, que quando você vem, aparece a opção, de você selecionar, aqui em cima, quando você selecionar um, aparece uma opção, para você selecionar todos, você selecionou todos, aí você pode vir aqui, em exportar, se esse mais, tiver oculto, clica aqui no mais, para ele te mostrar as opções, exportar, é bem simples, e ao você exportar, ele vai te mostrar, os contatos selecionados, que são mil contatos, e são todos os mil, que é apenas uma planilha de teste, e no formato CSV do Google, sim, é esse formato, e aí você vai exportar, pronto, ele fez o download, aqui abaixo, eu separei na pasta, eu vou abrir, e quando ele abre, no formato CSV, é possível, que você inicialmente, pense, nossa, veio corrompido, veio com algum problema, porque ele fica, bastante estranho, aqui o formato, de leitura dele, mas isso não, não é um problema, é super simples resolver, se você precisa copiar, os nomes, e os telefones, naturalmente, se ele estiver nesse formato, você não consegue, é super simples de resolver, na verdade, aqui está tudo, em uma coluna só, então, se você selecionar, essa coluna A, aqui você seleciona, ela inteira, você vem nessa opção, aqui do Excel, dados, e você vem na opção, texto para colunas, essa aqui, texto para colunas, quando você clica, aqui ele dá uma opção, para você, aí você coloca, delimitado, essa vai ser sempre, essa opção padrão, você clica em avançar, e aí depois, qual que é o delimitador, é a vírgula, porque é um arquivo, separado por vírgula, observe inclusive, que quando você, altera para a vírgula, aqui embaixo, ele já começa a separar, para você, ele dá uma pré visualização, separando tudo, para você, aí você, coloca aqui, avançar, depois, a opção geral, você mantém, você conclui, quando você faz isso, vou selecionar, vou clicar aqui, entre a, a coluna A, e a linha 1, esse, esse triângulo, aqui em cima, esse quadradinho, se você clicar aqui, você consegue separar, pronto, então, os nomes estão, todos, já separados, e os telefones, aqui estão, no local correto, está vendo, telefone, aqui no campo telefone, então, é dessa maneira, que você transporta, ou seja, transforma, uma planilha, que está no formato CSV, para, um formato, XLS, onde você consiga copiar, basta, então, repetindo, quando ela tiver, seleciona a coluna A inteiro, texto para colunas, e você faz aquele processo, então, se eu quisesse, por exemplo, salvar, essa planilha, não necessariamente, você possivelmente, não seria necessário, fazer esse processo, basta copiar agora, e colar na nossa planilha, mas se você precisar, por qualquer motivo, você pode, salvar como, e agora, em vez de salvar no formato CSV, vou clicar aqui dentro de tutorial, tá, eu vou, em vez de salvar no formato CSV, eu posso salvar no formato XLS, do próprio Excel, então, eu vou colocar aqui, contatos, formato, para que você entenda, Excel, né, formato XLS, e vou salvar, pronto, não vai ter problema nenhum, essa planilha, já está salva, quando eu abrir, ela vai estar nesse formato, que eu consigo copiar, quero copiar, só a coluna de telefones, consigo copiar, legal, vamos então, para o quarto passo, que é como que eu padronizo, usando essa planilha, então, estamos aqui na planilha, nomes, né, e telefones, ou outros dados, e-mail, tá aqui, e-mail, etc, qualquer dado que você tenha lá, do seu contato, fundamental você ter, pelo menos, o número, né, de telefone, especialmente, se tiver o nome, o número de telefone melhor, ok, e aí, essa daqui, é a nossa planilha, ok, essa nossa planilha, já vem com a palavra, você pode mudar isso, mas ela já vem com a palavra, VIP aqui, né, com esse termo VIP, na segunda coluna, na coluna B, o que você precisa, simplesmente, é tão fácil, e tão simples quanto, você precisa copiar, e colar, justamente, esses nomes, que estão na coluna A, da sua planilha, para outra planilha, então, tem uma função no Excel, que você vai, você apertar o CTRL, SHIFT, setinha para baixo, ele seleciona tudo, desde que não tenha nenhum espaço, entre eles, tá, ou se não, você passa o mouse, lá em cima de tudo, e aí você dá um CTRL C, para copiar, você vem na nossa planilha aqui, e você cola, eu gosto, não obrigatoriamente, você pode dar um CTRL V direto, ó, CTRL V, tá, se você quiser, você pode usar uma opção também, que é o botão direito do mouse, colar especial, valores, né, que aí, se tiver alguma fórmula, não vem fórmula nenhuma, ok, você colou, observe que ao colar, como a planilha tem duas abas aqui embaixo, ela tem, esse arquivo tem duas planilhas, uma chamada contatos, que é essa primeira, e a segunda, chamada nome, justamente, essa chamada nome, ela tem uma fórmula específica aqui, que faz em automático, o trabalho para você, tá lá a fórmula em específico, ela tem algumas funções automatizadas, quando você digita um nome aqui, ele já transforma esse nome, em uma sequência numérica, correta, e depois o nome, então você, tanto que se eu deletar daqui, o Roberto Aires, ele deleta de lá também, então você colou, todos os nomes ficam aqui, ponto, aí o que você faz, você vai pegar agora, o telefone, ou outros dados que você tenha, eu vou digitar, aqui de propósito, AE1000, que eu sei que essa planilha, tem 1000 contatos, só para vir para essa linha, final aqui de baixo, e eu vou copiar, todos esses contatos aqui, pronto, vou dar um CTRL C, e vou vir aqui, na nossa planilha do Fabio, você pegou da sua, e está aqui, nessa coluna, que tem aqui, fone 1, valor, é que você vai colar, vou dar um CTRL V, pronto, do mesmo jeito, que você fez no nome, você cola aqui, os seus telefones, nessa coluna, que ela vai estar, na coluna AE, está escrito, fone 1, valor, legal, você colou aqui, qual que é o ponto, é simples, mas se você errar nisso, você já, já não vai conseguir, fazer o processo, se você alterar, esse primeiro, essa primeiro, o título da planilha, que é a primeira linha, linha número 1, que nem está escrito, name aqui, se você colocar, nome em português, se aqui no telefone, e você escrever telefone, você copiou, a sua coluna inteira, e na sua coluna, estava escrito telefone, aqui em cima, se você colar, essa AE, como telefone, não vai funcionar, porque o Google, não vai entender, essa chave, a chave para o Google, é essa aqui, é esse nome, que tem que permanecer, aqui no name, mesma coisa, given name, family name, nada disso, você pode modificar, é dessa maneira, que tem que estar, a planilha, ok, então olha que simples, você só trouxe, o nome, colou aqui na coluna A, trouxe o telefone, e colou na coluna E, já te expliquei, se você tiver, e-mail, você pode trazer, o e-mail também, pode trazer, outros dados, para cá, sem problema, endereço, você tem o campo aqui, em inglês, você pode trazer aqui, para endereço, ok, essa planilha, como você vê aqui, ela está com fórmulas, e a gente precisa, então tirar todas as fórmulas, dessa planilha, como, existem várias maneiras, de fazer isso, a que eu gosto, a mais simples, é, você clica nesse quadradinho, entre a coluna A, e a linha 1, esse quadradinho aqui em cima, quando você clica, ele seleciona a planilha inteira, você pode dar um CTRL C, você copiou tudo, legal, aí você vem, de novo aqui, com o botão direito do mouse, se você tiver no Macbook, o botão CTRL, lá no Macbook, se não, no Windows, botão direito do mouse, colar especial, valores, então, tudo que estava a fórmula, vai eliminar as fórmulas agora, pronto, essa coluna aqui, que era a fórmula, ela não está mais fórmula, agora ela só é, ela só é valores, legal, o que você faz então, essa coluna de name, você vai apagar, ela inteira, deixa só lá o name em cima, você deletou tudo, só vai ter, só vai, só vai ter nome aqui, no given name, que é o primeiro nome, VIP, e no sobrenome, que é o family name, vai estar aqui, o restante dos dados, ok, e aqui no telefone, já está o telefone, e o modelo do telefone, que é mobile, que é celular, já está aqui, então, quais contatos vão ficar na planilha, quais linhas, colunas, corrigindo, vai ficar na planilha, given name, que é a coluna B, não mexe em nada no VIP, a não ser que você queira trocar, essa chave, não quero usar VIP, Fábio, eu quero usar uma outra código, quero usar XXX, tá bom, family name, já está com o formato correto, e aqui já está o telefone, ou qualquer outro dado correto, pronto, você, é importante que você delete, todos os dados da coluna A, que foram aqueles dados, que você copiou da sua planilha, lembra, e trouxe para essa planilha, agora elas já estão aqui, incluindo a sequência numérica, você pode vir aqui, nessas planilhas abaixo, e a coluna nome, não vai, a planilha nome, não vai servir para mais nada, você clica com o botão direito nela, e você, clica aqui em excluir, e vai perguntar se você realmente quer excluir, e você quer, você deixou então a planilha, apenas a planilha contato, dentro desse arquivo, e nesse formato que eu estou te explicando, onde no name não está escrito nada, no given name, aqui está VIP, mas você pode trocar, se você quiser, XXX, ZZZ, ZZZ, RY, YY, fique à vontade, e aqui no family name, está a sequência numérica, e o nome do seu cliente, interessados, consumidores, e assim por diante, e depois, estão aqui preenchidos, essa coluna, mobile, que é o fone, e o telefone, apenas isso, e se você tiver alguns dados, você pode acrescentar, de endereço, não tem problema, mas o básico, é isso aqui que tem que estar, e aí, o que você vai fazer, você vai salvar, esse arquivo, eu vou salvar ele, eu poderia, por uma questão de segurança, ou por querer no futuro, salvar ele como XLS, que é o arquivo do Excel, mas no fundo, para importar, o arquivo lá no Google, você precisa, de um arquivo, no formato CSV, separado por vírgula, então, basta, eu vir aqui, nessa setinha, e vou selecionar, separado por vírgulas, se você tiver no Macbook, vai ter escrito, no Windows, se tiver no Windows, não vai aparecer, essa palavra no Windows, vai aparecer apenas, separado, por vírgulas, justamente, mostrando, ponto CSV, você clicou aqui, ele vai salvar como um arquivo CSV, eu vou salvar aqui, como um contato, e eu vou colocar V2, que é justamente, o que a gente vai fazer, o upload, e importar lá no Google, eu vou salvar, pronto, eu salvei, quando eu for fechar, ele vai pedir para eu salvar de novo, não tem problema, você vai lá e salva, ok, esse aqui era a sua planilha, inclusive, eu vou fechar ela aqui, para não ter nenhum tipo de, de confusão, legal, agora que você já salvou, a sua planilha em CSV, nós vamos importar, os seus contatos, já no padrão correto, aqui na conta, Google, por exemplo, do seu negócio, como a gente, havia feito aquele tutorial, para mostrar, como fazer, para exportar, estão mil contatos aqui, que no fundo, eu não vou usar, esses mil, que não estão no padrão, não está escrito VIP, aqui não tem uma sequência numérica, clico em cima de um, só lembrando, clico em cima de um, aí eu vou aqui na setinha, seleciono todos, e vou apagar, selecionei todos, clico aqui nesses três pontinhos, e excluir, está vazio aqui, porque eu vou trazer apenas, os contatos do padrão, que eu quero, e nesse caso, não tem problema nenhum, excluir, porque o primeiro item, do nosso tutorial, era salvo, seus contatos, para não ter nenhum tipo de risco, legal, eu venho aqui em mais, se ele estiver oculto, venho em mais, e importar, é muito simples, selecionar arquivo, e eu vou pegar aquele arquivo, com o chamado V2, que já está no formato CSV, V2 CSV, eu clico nele aqui, ele aparece, eu vou clicar em importar, pronto, ele importou aqui, os contatos, rapidamente, e você observa, que eles estão todos, no formato correto, VIP 1001, Roberto Ares, todos os telefones falsos, nomes fictícios apenas, só para fazer o tutorial, VIP 1002, 1002, 1003, 456, e assim por diante, todos os contatos, estão aqui no formato correto, inclusive, se eu clico em algum contato, e vou em editar, é importante, você entender, que se você fez certo, o VIP vai estar, a chave, eu estou usando a palavra VIP, vai estar no campo, nome, em português, seria name, e o restante, que é a sequência numérica, e o nome, vai estar no campo, sobrenome, que seria o family name, e naturalmente, o telefone, vai estar no campo correto, então, é assim que tem que estar, e aí, a sua planilha está, completamente, os seus contatos, estão agora, padronizados, e dentro da nuvem, justamente, na sua conta, do negócio, aqui dentro do Google, ok, então, se a gente, já importou os contatos, na conta do Google, basta sincronizar, essa conta do Google, no celular, a gente já, ao longo do programa, mostra isso, e criado, na verdade, as listas de transmissão, então, se você está lá, no seu celular, a gente já mostrou, então, vou passar um pouco mais rápido, aqui, você vai em ajustes, ou em configurações, depende do modelo, se Android, se iPhone, mas é muito parecido, você vai lá, em contas, contas, e aí, você vai ter várias contas, você adiciona a sua conta, basta clicar em adicionar, aqui, você define, se é a conta Google, etc, a gente já fez esse processo, lá no início, então, agora, essa conta aqui, eu pedi que ficasse ativo, tanto a sincronização, de e-mail, como de contatos, tem que estar, os contatos, se não estiver, ativada a opção, para sincronizar os contatos, os contatos, não vão descer da nuvem, para o celular, legal, então, primeiro, eu preciso garantir, se os contatos estão, se a configuração, dessa conta, está no celular, e se os contatos, estão ativos, e se estão, o que vai acontecer, na verdade, é que se todos os contatos, lá, da planilha, desculpa, todos os contatos, que a gente importou, para a nuvem, estão, também, no seu celular, lá, VIP, 1001, 1002, e assim por diante, e aí, agora, a gente precisa, só fazer o processo, de, criar a lista, de transmissão, então, agora, basta você ir lá, no seu aplicativo, de WhatsApp, né, ou, WhatsApp Business, o que você estiver usando, se for no iPhone, você tem, logo aqui em cima, a opção, listas de transmissão, lembrando, que isso pode mudar, é só você procurar, na tela, no caso do Android, você tem, três pontinhos, aqui em cima, na tela, na parte superior, direita, você clica, nos três pontinhos, vem escrito, nova transmissão, pronto, você clica, aqui então, em lista de transmissão, aqui em cima, aqui embaixo, você tem a opção, nova lista, e ok, aparecem aqui, todos os seus contatos, que possuem o WhatsApp, já naquele padrão, que a gente salvou, então, lembre-se, se esse telefone, você utiliza, algum número, que você não quer incluir na lista, se você sair clicando, incluindo, dentro da sua lista de transmissão, o que vai acontecer, vai acabar entrando, uma pessoa que está, que você não quer, que ela esteja lá, então, um dos segredos, é você justamente, clicar aqui, nesse campo de busca, em cima, e digitar a sua chave, nesse caso, a chave é VIP, você clica em buscar, ao você fazer isso, o que aconteceu, na verdade, é que, só aparecem contatos, só aparecem contatos, que estão com VIP, se você tem algum contato, pessoal, algum contato, mesmo que profissional, por qualquer motivo, não vai incluir, na sua lista de transmissão, você deixou ele, sem a palavra VIP, sem essa chave VIP, ele não aparece aqui, então, agora, basta você digitar lá, em cima aqui, um, vai selecionando, dois, você vai clicando, do um até o 250, todos eles, depois que você fez esse processo, você clica aqui, em criar, aqui em cima, pronto, a sua lista está criada, eu gosto de renomear, para a gente poder se encontrar, clica aqui em cima, onde está escrito mensagens, e aqui, onde está em nome da lista, você, aí você vai colocar o nome que você quer, eu vou chamar de lista 1, é uma sugestão, pronto, então, agora, a gente já tem, a lista 1, aqui criada, eu quero salvar uma outra lista, então, você está aqui na tela, de lista de transmissão, ou lá, lembrando, ou você clica aqui, em lista de transmissão, no Android, clica aqui em 3, assim, nova transmissão, então, você estando nessa tela, já tem uma lista, você tem a opção, nova lista aqui embaixo, e aí, o que você faz, você vai rodar, ou seja, o seu celular para cima, vai aqui, rapidamente, até o 250, você vai começar, 251, 252, 53, 254, e assim por diante, até o número 500, 251 até o 500, você vai clicar em criar, ali em cima, depois, você pode vir aqui, clicar em cima, na parte superior, onde está escrito mensagens, e você pode renomear, lista 2, ou seja, é esse o processo, agora, você tem uma lista 1, você tem uma lista 2, e 3, e 4, e assim por diante, quero mandar uma mensagem, para a lista de transmissão, basta eu entrar, clicar em cima dela, já abre aqui, e eu posso, tanto escrever, copiar, mandar uma foto, ou seja, o processo normal, é assim que você cria a lista de transmissão, e assim, e o processo de enviar, é idêntico, não muda nada, a única diferença é que, ao você enviar aqui, em vez de ir para uma pessoa, vão, ou seja, para as 250, se você mandou 4, vão para mil pessoas, em questão, ou seja, de segundos, aí você mandou 4 mensagens, mas foram para mil, e assim por diante, mandou, a 8 foram para 2 mil pessoas, ah, Fabio, como que eu faço, então, essa padronização diária, é um exemplo aqui, tá, vamos fingir que, o último número, que tenha, depois que você subiu, todos os contatos, pela planilha automática, seja o 10, 1 antes desse, 10, 10, 42, 35, então, basta, tanto você, ou sua equipe, quem cuidar desse processo, diariamente, ele vai, lá pelo celular, dá, seguir, né, a sequência numérica, então, vamos fingir que você usou o código XXX, como chave, então, seria, você vai digitar XXX, como está aqui, 10, 42, 36, e o nome lá da pessoa, Paulo Soares, estou inventando, ah, mais um entrou hoje, XXX, 10, 42, 37, Raquel Pereira, XXX, 10, 42, 38, Luciano Silva, ou seja, então, é dessa maneira, que você vai, fazendo o cadastro, diariamente, então, é isso, a gente está finalizando essa aula, eu não sei exatamente onde você está assistindo, mas se você está assistindo aqui no YouTube, você vai ter aqui o, né, o se inscrever aqui embaixo, tem o sininho, se você está lá no Instagram, entra, se você está aqui no Instagram, entra lá no nosso perfil, e nos segue no Facebook, Fábio, ou no site, né, como que eu te encontro para receber mais conteúdos e etc, em todas as plataformas, inclusive, o próprio site, tem o domínio de Tavares Fábio, então, qualquer lugar, se você digitar, arroba Tavares Fábio, você me acha, o site é Tavares Fábio.com.br, e os conteúdos, né, os meus melhores conteúdos, a gente está distribuindo, entregando de forma grátis, no nosso novo canal, que é sensacional, e fica no Telegram, basta entrar lá também, digitar Tavares Fábio, que você me acha, então, é isso, espero ter ajudado, qualquer dúvida, entre em contato, que vai ser um prazer responder, vai ser um prazer ajudar, valeu, tchau! Tchau!